Chegou na reta final do The Voice Agora sobrou a Nubia, a Ariane E as duas cantam bem por demais Eu vou botar o vídeo delas agora Aqui pra vocês Escolhem o time porque a partir de agora o voto de vocês Já estão contando, vão ser contados Junto com os jurados Então vamos votando em quem vocês gostam E amanhã A noite, se não sair amanhã a noite Vai sair no domingo O vídeo e a resposta De quem ganhou o The Voice Macumba Beijo Eu pisei no Tissão Espalhei brasa Quem tem medo de Exu não sai de casa Eu pisei no Tissão Espalhei brasa Quem tem medo de Exu não sai de casa Ea, ea, ea Exu não bambea Ea, ea, ea Exu não bambea Que zumba, que zumba, que zumba, ea Exu não bambea Que zumba, que zumba, que zumba, ea Exu não bambea Oi gente, meu nome é Ariane Eu tô participando do The Voice Macumba E eu vim aqui pedir pra você que tá assistindo meu vídeo Que vote em mim pra que eu possa ganhar Eu amo louvar os orixás Eu amo levar o axé através da minha voz Participar do The Voice Macumba foi uma experiência maravilhosa Eu espero que você vote em mim Pra que eu possa ganhar E não esquece de lá no Instagram Na página Fios do Axé E na página Lojas Mironga Eles são maravilhosos, dá um curte lá na página deles Que eles estão patrocinando os nossos prêmios aqui do The Voice Um beijo, vote em mim E axé Núbia O birajara lá nas matas Ele é o rei O birajara lá nas matas Ele é o tata Ele é o rei Ele é o tata Ele é o rei Ele é o tata Lá nas matas Sua flecha zoa O ar nas mata Sua flecha zoa Zoa quando sobe Quando desce Ela mata Ele é o rei Ele é o tata Ele é o rei Ele é o tata Olá, irmãozinhos de luz Eu sou a Núbia Uma das finalistas do The Voice Macumba E eu gostaria que antes de mais nada Vocês pudessem Um minutinho do tempo de vocês Para poder visitar a página Fios do Axé E também a página Loja Mirongas Que está com parceria com a Betânia Para estar nos presenteando A página Fios do Axé Disponibiliza guias para orixás Entidades Linha da esquerda Super maravilhosa Tudo muito lindo E a página Loja Mirongas Disponibiliza camisetas Em 3D Estampas Em canecas Que eu achei muito interessante E eu gostaria de ganhar Mas para mim Chegar aqui já foi uma vitória muito grande Eu queria mandar um abraço para a Ariane E não tem essa de quem vença melhor Porque não tem ninguém melhor do que ninguém aqui na Terra E votem em mim Mas também já é muito gratificante esse passo Porque eu conheci e adquiri muita experiência aqui Um beijo para todos vocês Que Oxalá abençoe a todos